Para dar início ao painel, cuidados ao paciente, implicações éticas, convidamos como moderador o doutor Paulo Lourandi, com a participação da doutora Raquel Rizzi, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e doutora Margarete Akemikishi, conselheira federal suplente. Convidamos para compor o painel os farmacêuticos, doutor Marcos Machado Ferreira, farmacêutico bioquímico, pós-graduado e especialista em análises clínicas, conselheiro e diretor tesoureiro do CRFSP, membro da comissão de análises clínicas, membro do comitê de laboratórios do sindicato dos hospitais e laboratórios do Estado de São Paulo, SINDIOSP, ex-delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, professor universitário, diretor técnico e comercial do Laboratório Padrão de Análises Clínicas, diretor comercial do Laboratório Laborfase de Análises Clínicas, diretor técnico do Laboratório da Unimed. Chamamos também o doutor Ivan da Gama, graduado em farmácia e bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, especialista em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia. Atuou como tesoureiro, primeiro secretário, vice-presidente e presidente na Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a ABFH, tendo exercido nesta entidade também as funções de corresponsável por relações institucionais, membro da comissão científica, revisão do manual de normas técnicas e representação da entidade junto à Anvisa na revisão da RDC 33 de 2000. Membro da Anfarmag, na comissão do manual de equivalência da entidade, relator do projeto de desenvolvimento de metodologia para cálculo do peso médio para o setor magistral e membro da diretoria técnica desta mesma entidade desde 2005. Foi professor convidado pela Escola Paulista de Homeopatia para ministrar atenção farmacêutica para farmacêuticos e boas práticas de prescrição em homeopatia para médicos. Atualmente é vice-presidente da Anfarmag Nacional, diretor responsável pela área técnica da Anfarmag, diretor e sócio proprietário da Botica Beluz, farmácia de homeopatia e manipulação alopática. Convidamos também o doutor Carlos Henrique Moreira da Cunha, farmacêutico clínico no Hospital Sírio-Libanês, edutor do Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, especialista em pesquisa clínica pela Faculdade Oswaldo Cruz e em educação para preceptores pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês. Chamamos o doutor Rafael Cairé de Oliveira dos Santos, farmacêutico e bioquímico, graduado pela Universidade 9 de julho, especialista em atenção farmacêutica com formação em farmácia clínica e farmácia hospitalar pelo Instituto Racine, mestrando em clínica médica na área de concentração de educação e saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, farmacêutico responsável na Prefeitura de São Paulo, superintendência de atenção à saúde, SAS-SECONCE, em um centro de atenção psicossocial, CAPS, álcool e outras drogas na região da Penha, coordenador e colaborador da elaboração do documento norteador dos cuidados farmacêuticos na Prefeitura de São Paulo, coordenador do curso de atenção farmacêutica e farmácia clínica, foco em prescrição farmacêutica e docente do Instituto Racine. Boa tarde a todos, dando seguimento à interessante palestra que o doutor apresentou, discutindo a bioética. Eu acho que é interessante nós pensarmos um momento que nós estamos vivendo. Há muito tempo atrás, nós discutimos um farmacêutico eminentemente tecnicista, aquele focado na manipulação magistral, industrial. E mal víamos a possibilidade de um farmacêutico interessante trabalhar em um ambiente farmacêutico. Evoluímos para uma atenção farmacêutica, para uma assistência farmacêutica, e principalmente a homeopatia, eu sempre digo que a homeopatia começou esse processo de retorno do farmacêutico à farmácia e ela se posicionou numa relação com o cliente, com o usuário, com o paciente, muito interessante, e que exigiu uma série de conhecimentos novos. E agora, nesse momento, nós já estamos fazendo uma discussão sobre um componente essencial, que é o componente ético-bioético dessas relações. Ou seja, nós podemos dizer que nós estamos num processo de evolução, e isso, de certo modo, traz aí algo que esse evento, esse seminário de ética, está apontando de uma forma bastante importante. Relembrando e colocando aí para aqueles que, eventualmente, não tenham visto, cada um de vocês terá dez minutos. Eu farei um discreto sinalzinho, quando estiver, dois minutos. E não é paz, não, é dois minutos finalizando aí a palestra de vocês. Depois nós teremos a oportunidade de ter algumas perguntas da plateia, ou, eventualmente, uma nova rodada de perguntas formuladas aqui pela própria mesa. Então, eu convido, solicito aqui a professora Margarente, que... Desculpa, Raquel. Eu peço a Raquel que faça aí a primeira questão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos painelistas, aos farmacêuticos que estão aqui. E obrigada, professor, pelo brinde que o senhor nos deu com essa palestra de bioética. Nós, da área da saúde, nós temos um... E aí eu queria que vocês comentassem, que os painelistas comentassem sobre isso. Que a gente tem um problema muito grande na bioética quando a gente trata a relação farmacêutico-paciente. Principalmente na questão da humanização dos nossos serviços prestados. Porque a gente vem de uma área tecnicista. A gente vê a doença com um olhar técnico, diferente do que o paciente vê essa doença. Então, a gente não combina com o paciente nessa questão da doença. Ele quer a cura dos seus problemas, nós também queremos, mas de outra forma. Então, eu queria perguntar para vocês, na área de vocês, quais as principais dificuldades nessa questão de humanização? Quer dizer, tratar o seu paciente da forma mais humana possível. Esses problemas bioéticos que vocês encontram no dia a dia da profissão. Está funcionando? Pronto. Beleza. Uma pergunta muito interessante, pensando... Vou falar um pouco da saúde pública, que é a área de atuação que eu tenho hoje. Mas também eu atuei muito na questão da drogaria também. Então, eu comecei a fazer esse serviço em 2009, logo quando saí a RDC44. E lembro muito da dificuldade que eu tive de primeiro aceitar isso como uma habilidade do farmacêutico. Pensando em tudo o que você está dizendo, essa questão da competência dessa formação tecnicista que o farmacêutico tem. Então, acho que a primeira dificuldade que eu tive foi de identificar o sigilo. O que eu queria quanto da saúde pública mesmo foi a minha grande dificuldade. Para eu poder fazer clínica, para eu poder falar de forma ética também, não só do paciente, mas também um pouco da minha atribuição, eu precisava do sigilo. E aonde seria esse sigilo se eu não tenho um espaço de sigilo? O meu espaço é um balcão, onde outros balconistas, caixas, perfumistas ou técnicos de farmácias que estão ali ouvindo aquilo que o paciente está trazendo. E as perguntas também ficam um pouco complexas, porque eu preciso saber da vida desse paciente. E, de repente, alguma resposta que ele possa dar, eu posso deixar esse paciente exposto. Então, a primeira coisa que eu fui pensar foi no espaço. Para eu poder oferecer para esse paciente um cuidado, eu precisava de um espaço de cuidado. E também fui entender um pouco quais são os serviços farmacêuticos, que podem ser prestados na questão do cuidado ao paciente. Então, para eu identificar as minhas atribuições mesmo, as minhas habilidades como profissional clínico, eu tive que pensar também quais são os serviços que eu posso prestar. Então, dentro da drogaria, quais são os serviços permitidos? E, hoje, na saúde pública, quais são os serviços permitidos? Então, para eu poder pensar na ética, na minha ação, nos meus deveres quanto profissional, eu tive que elaborar várias perguntas internas para tentar responder e chegar no cuidado do paciente. Então, a primeira coisa que eu tive que pensar foi administrativamente. E, depois que eu consegui resolver essa questão, aí, sim, eu pude mudar o meu conceito de tecnicista e transformar esse conceito um pouco mais holístico. E, hoje, falando de CAPES, eu entendo muito mais essa questão holística. porque eu sempre fui o farmacêutico da asma, da diabetes e da hipertensão. Porque você pensa em uma drogaria, qual o perfil do paciente que frequenta a drogaria? Asmático, diabético e hipertenso. Então, você vai... Na Prefeitura de São Paulo, qual o perfil do seu paciente na Unidade Básica de Saúde? Gestante, idoso, crianças, mas, quando penso na saúde do idoso, diabético, hipertenso, asmático, DPOC. Então, nunca fugiu dessas atribuições. Quando eu vou para a saúde mental, aí eu consigo entender, realmente, essa questão holística do profissional. Porque, às vezes, a gente ficava sempre focado no diabético usando metformina. Então, tentar identificar ali se existe alguma relação com aquele medicamento. Quando eu vou na saúde mental, e aí, entrando já há quatro anos que eu estou na saúde mental, eu identifiquei que não tem só o usuário de medicamentos ali. Foi difícil para mim também entender quais eram as habilidades que eu precisava ter quanto clínico para olhar para aquele indivíduo e ver as questões sociais e as questões psicológicas que ele tem. Porque aí entra realmente o conceito da clínica, aquele olhar biopsicossocial, que o próprio conceito da atenção farmacêutica propõe. Então, quando eu fui identificar as questões sociais e psicológicas, realmente a questão biomédica, como todas as vezes, é muito pequena. Hoje ainda estou falando de um dependente químico, menos ainda. Como eu vou falar de um paciente que vive na rua, que está exposto, totalmente vulnerável, que aquela droga não é uma droga boa para ele, sendo que aquela droga é uma droga protetiva. Então, como falar de saúde com esse indivíduo que está se protegendo com o uso dessa droga? Então, para eu conseguir entender isso, eu tive que correr atrás de conhecimentos na área social para identificar quais são as possibilidades que tem de tratamento também fora daquele CAPES. Porque, quando eu falo de um centro de acolhida, de um albergue, eu estou falando de cuidado. Não estou falando só da questão da droga adição. Quando estou falando de um acesso a uma cesta básica, algum benefício para esse paciente, também estou falando de cuidado. E aí vai permeando o cuidado nesse sentido. Então, penso que, para responder essa pergunta, eu precisaria primeiro entender a questão do sigilo. Para, depois desse sigilo, eu conseguir abrir os meus horizontes e pensar um pouco mais nesse paciente. Porque, se eu não tiver esse espaço restrito, com uma porta fechada, com uma escuta qualificada, eu não vou conseguir abrir para o indivíduo entender quais são as questões que ele tem reais. Então, penso. Boa tarde. O meu cenário é um pouco diferente. Eu trabalho em uma unidade de internação hospitalar. Pensando no foco de atuação do clínico nesse ambiente, tem a tríade de orientação, farmacovigilância e avaliação técnica da precisão. Orientação no sentido de educar o paciente, de garantir que ele vai dar continuidade do tratamento em casa. E farmacovigilância... Tem poucos conflitos nessa área. Farmacovigilância é bem específico do farmacêutico, porque a gente acompanha, vê a resposta da terapia para fazer notificações e vê como ela evoluiu. Agora, o mais grave, o mais difícil para a gente que atua nessa área é relacionado à análise técnica da prescrição. Justamente porque, quando a gente faz avaliação técnica, a gente vê indicação, posologia, tempo de tratamento, diluição, compatibilidade, interação. O que é restrito do medicamento, ótimo, está na minha área de atuação, eu consigo ter autonomia para intervir e atuar. Outras coisas não dependem da conduta médica. E o farmacêutico não tem essa autonomia de mudar a conduta do médico. Eu nem acho que tem que ter também. O doutor falou muito bem aqui pela manhã. O que a gente tem que se pautar é na argumentação. E é isso que falha muito na maior parte dos farmacêuticos, porque a gente tem uma deficiência de formação. A gente vai para um mercado muito cru comparado à equipe médica que a gente vai atuar dentro de uma especialidade. A gente sai gerando a lista mesmo depois de uma especialização. Então, é muito difícil para a gente. Diante de tanta coisa que a gente tem que olhar em uma prescrição e ainda dar a cara tapa junto com o médico para dar uma sugestão sem você ter muito em base do que você está falando. O que a gente tem feito na prática hoje para amenizar é justamente tentar especializar o farmacêutico na prática. Outra coisa que tem facilitado muito as residências multiprofissionais, isso tem facilitado muito em relação à especialização do farmacêutico naquele cuidado. Outra dificuldade, outro problema relacionado à linha do todo contexto em intervir com outros profissionais, ainda está na divisão por leito. Quanto tempo você demora para fazer uma avaliação da prescrição com excelência, que foi o que a gente falou de manhã, a gente não tem esses dados. Quantos farmacêuticos por leito, farmacêutico clínico, a gente precisa por unidade de internação? A gente não tem isso bem descrito. A gente fica muito aprendendo com a prática mesmo. Hoje, na minha atuação, a gente tenta se organizar dessa forma. Se divide por especialidades, e o número de leito é relacionado à criticidade do paciente. E a gente está aprendendo no dia a dia mesmo. Boa tarde a todos. Quanto tempo eu tenho? Dez minutos? Eu detesto o relógio, nem uso. Bom, na área de análises clínicas, a questão bioética e os problemas que nós encontramos, não problemas, mas os desafios que nós encontramos são vários. O atendimento humanizado, a informação correta ao paciente, quando ele chega para realizar o exame, porque muitas vezes ele não tem informação. O sigilo da informação, que é uma questão complicada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o paciente vai fazer uma sorologia para HIV. Muitas vezes o paciente chega lá e não tem informação, não sabe que ele foi realizar aquele exame. E o que a gente faz? Informa a ele o exame que ele está fazendo, diz a ele que pode dar um resultado positivo, o reagente que ele vai ser chamado novamente para repetir o exame, ou nós fazemos, se o médico pediu, se o médico mandou, a gente faz. Não tem autonomia, faz e acabou, não importa se o paciente quer ou não, ou nós pedimos autorização para ele realizar. Estou colocando essas questões, porque quando você chama um paciente que faz um exame de HIV, apesar de ser uma doença já extremamente conhecida, mas tem um estigma social, e ainda uma dificuldade de lidar com isso na sociedade, muito grande. quando você chama um paciente para conversar que é necessário repetir o exame dele, muitas vezes o paciente não está preocupado que a doença não tem cura. Não é isso que ele fala para a gente. Quando o paciente chora por causa do resultado, a primeira coisa que ele diz é o que vão pensar de mim? O que eu falo para a minha família? Então, essa questão de lidar com o paciente, do sigilo daquele exame, como conversar com o paciente, o que dizer para ele é uma questão difícil para o profissional farmacêutico na hora que tem que fazer. E não existe nenhuma orientação ética para que a gente faça isso, de como fazer ou se não pode fazer. Fica a cargo do profissional fazer da melhor maneira possível, mas são coisas que têm que ser discutidas nas análises clínicas. A outra questão, e eu ouvi o professor dizer que as coisas mudam, quer dizer, as análises éticas mudam. Então, por exemplo, até 2013, em análises clínicas, nós não podíamos interpretar resultado, porque nós seríamos, provavelmente, encaminhados para a ética e processados eticamente. Mas a resolução 585 do Conselho Federal, de 2013, permite que o farmacêutico faça prescrição, avaliação e interpretação de exames para acompanhamento farmacoterapêutico. Então, a questão é, se eu pegar, por exemplo, um paciente que foi até o laboratório e fez uma série de enzimas, exames de enzimas hepáticas, por exemplo, e está fazendo uso de rocutan, que é muito comum. Aí eu olho no resultado lá, vou liberar o resultado, tem lá 750 de gama GT. O que eu faço? Eu interpreto o exame, chamo o paciente e digo, olha, para a sua medicação, ele está fazendo, para acompanhamento farmacoterapêutico. Eu digo, você para a sua medicação, eu digo para ele, procura o médico imediatamente, e se ele disser para mim assim, mas eu só tenho consulta daqui a 60 dias, meu médico está viajando, eu encaminho ele para outro, ou eu, como profissional, digo, olha, para a medicação. Eu tenho essa autonomia? Essa autonomia é inerente à minha profissão por causa da resolução? Ou o que eu faço? Essas questões que surgem, e por isso que no início eu falei, que as coisas vão mudando muito rápido. Como é que a gente lida com isso nas análises clínicas? Nós precisamos discutir isso. Então, fica uma lacuna aí de como a gente lidar com a situação. Existem várias questões éticas e bioéticas inerentes à profissão, que se resolvem, às vezes, de alguma forma, vai caminhando, mas que talvez fosse interessante uma discussão mais profunda dessas questões, que foram até questões novas. Nós temos dois anos de uma resolução que nós ainda não temos certeza de como atuar. Nós estamos invadindo o âmbito médico? Ou nós estamos complementando a nossa profissão? Acho que essas questões, Raquel e colegas, que talvez nós não tenhamos uma resposta imediata, a não ser dizer fazemos ou não fazemos, mas que nós precisaríamos discutir. E análises clínicas talvez precisem ainda de um encaminhamento para essas questões. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria me desculpar pelo doutor Ademir, presidente da Anfarmag, que teve um evento, surgiu um evento na Câmara Municipal aqui de São Paulo agora, e ele teve que representar a Anfarmag e me pediu para substituí-lo. Eu recebi essa questão por e-mail do doutor Paulo na quinta-feira, e desde lá eu venho pensando sobre o assunto. E eu vou me desculpar, mas eu vou fugir da ética e da bioética, e vou chamar um conceito novo, talvez, ou um conceito de ética também, de ética da profissão farmacêutica, que é a ética do conhecimento. Bom, vou voltar um pouquinho no tempo para a gente poder conversar. Eu sou de uma geração, muitos que eu vejo na plateia e também são dessa minha mesma geração, da época do projeto biomédico. Eu comecei cedo, me formei com 15 anos de idade, então eu estudei em 82 no projeto biomédico, eu estava na faculdade e passei seis meses em Brasília para defender a questão das análises clínicas. E, nesses seis meses, a nossa geração discutiu muito a profissão farmacêutica. E eu costumo dizer que lá a gente se autodefiniu como profissional do medicamento. dessa geração que estava lá em Brasília, muitos dos meus colegas foram criar a ABFH e outros tantos foram criar a Farmag. A área magistral devolveu, sim, o farmacêutico para a farmácia, seja ela a área homeopática, seja ela a área magistral, alopática. E eu tenho visto, com o correr dos anos, eu já defendei isso para a homeopatia uma vez, e vou começar a defender isso para a alopatia também. Por razões diferentes. Na homeopatia, eu defendi a especialidade para a RT, porque não existia a formação de homeopatia. Na alopatia, eu vou começar a defender a responsabilidade de RT só para a especialista, porque eu vejo que a formação está caindo barbaramente. E isso não é uma culpa dos professores, isso não tem nada a ver com... É lógico que tem a ver com a qualidade de ensino desse país, mas tem a ver com a qualidade de ensino lá atrás, lá no primário, lá no ginásio. Eu sou da época do ginásio, lá no colegial. Quem entende um pouquinho da atividade do farmacêutico magistral, seja ele homeopata ou alopata, vai perceber que na RDC 67, que é a grande norma que rege a atividade, estão descritos lá todos os itens complementados na assistência farmacêutica. Portanto, o farmacêutico magistral tem que ter conhecimento muitas vezes igual a muitas especialidades do farmacêutico. O farmacêutico tem 70 e poucas áreas de atuação, eu não sei, decoro o número, mas 75 áreas de atuação. Acho que ontem foi criada mais uma, 76 com terapia floral. Bom, na assistência farmacêutica tem lá um monte de atividades, pesquisa, desenvolvimento, especificação, compra, armazenamento, logística, farmacotécnica, produção, e vai e chega lá. Então, muitas especialidades do farmacêutico são áreas de atuação do farmacêutico magistral. O farmacêutico magistral precisa ter conhecimento e por isso que eu vou levantar a bandeira da ética do conhecimento. Eu acho que o nosso grande problema da nossa atividade é o conhecimento. E aí eu não estou falando dos novinhos, não. Eu acho que o RT tem que ser renovado com o título de especialista, renovado a cada cinco anos, para mim, para o sujeito que se formou ontem e para o cara que se formou há dez anos atrás. Renova-se o título de especialista a cada cinco anos, como é com várias especialidades médicas. Porque, senão, a gente não consegue diferenciar o canalha da manhã com a excelência do querer fazer bem para o outro. O formulário nacional define a atividade magistral como um conjunto de operações que transformam insumos em preparações magistrais, sejam elas de medicamentos, cosméticos, alimentos, nutracêuticos, e aí vai uma grama de produtos, com dispensação direta ao seu paciente ou ao seu cuidador. Bom, isso dá uma outra conotação, além de toda atividade técnica do profissional, tem uma conotação clínica importante para o farmacêutico magistral também. Então, ele acaba sendo especialista em, além na produção, além no desenvolvimento, na especificação, na qualificação de fornecedor, nas boas práticas, ele tem que conhecer a atividade clínica do farmacêutico. É mais uma razão para que a gente comece a pensar nessa especialização, nesse RT, só por especialista. Por uma necessidade social da atividade magistral, por uma segurança da sociedade. não cabe mais uma farmácia magistral ser dirigida por um farmacêutico que não tem uma qualificação adequada. Isso, para mim, é o primeiro problema bioético que o segmento enfrenta. Estou aqui para discutir essa visão com vocês. espero que a tarde seja benéfica para todos. Obrigado. O doutor José Marques, ele gostaria de complementar. Desculpe a impertinência, vou pedir para eles falarem, porque acho que posso, de alguma maneira, colaborar. Antes de mais nada, queria dar parabéns para a organização da mesa e pela fala de vocês. Eu acho que é importante esse tipo de discussão. E eu acho que o ponto que todo mundo colocou, principalmente o professor Marques, é o seguinte, vocês têm que entender que vocês fazem parte da equipe de saúde, multidisciplinar, multiprofissional. Se vocês não entenderem isso e os alunos não aprenderem isso, nunca vai funcionar. Essa sua questão é fundamental, é importantíssima. Você colocou uma questão terrível. Eu tenho um exame, eu falo, não falo, suspendo, não suspendo. E eu acho o seguinte, ninguém mais hoje faz atenção à saúde sem uma equipe. E não é uma equipe formal de um hospital bom de São Paulo, é a equipe que se forma na prática. Quando você pegou um paciente, que o médico pediu o exame, vocês formaram uma equipe. E aí a gente tem que ter a seguinte consciência, é um problema sério, é um conflito. Você vai falar, na prática, isso é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que buscar excelência. Você tem que conversar com esse colega, com esse médico. A decisão não pode ser sua, porque você tomando uma decisão, você vai tomar uma atitude que você vai se responsabilizar que pode dar problema. Se o médico discute com você e você toma uma atitude junto, vamos suspender? Vamos suspender. É muito melhor para os dois e para o paciente. Então, a gente tem que ter consciência que ninguém faz mais atenção à saúde sozinho, é uma equipe. E a gente fica procurando essa equipe formada no hospital, mas não é bem assim. Se você tiver um fisioterapeuta, eu, reumatologista, e alguém fazendo o exame, aquilo é uma equipe. O fisioterapeuta tem que ligar para mim e falar, Zé Marques, eu vou fazer isso, isso e isso, o que você acha? Não, legal, vamos fazer. Quem fez o exame, liga para mim, essa semana. Eu pedi um exame para fazer um diagnóstico de infecção de uma prótese de joelho. A menina ligou para mim, minha colega, e falou, Zé Marques, eu tenho um exame melhor que você pediu, mas barato. Posso fazer? Correndo. Quem vai dar o diagnóstico, quem vai ajudar é ela. Eu falei, faz correndo, a gente tem que procurar o melhor para o doente. Então, eu acho que essa consciência de que vocês fazem parte da equipe de saúde e que essa equipe hoje é obrigatória e ela se forma informalmente e resolve as questões. É difícil na prática? super difícil. Você vai pegar um médico que tem cinco empregos, você não acha ele, ele não atende o telefone, vocês também têm dificuldade, mas eu acho que se a gente não procurar, a gente não chega lá. E eu sempre falei que em atenção à saúde, a gente tem que procurar a excelência, dá trabalho, liga, pergunta, vai atrás, eu acho que essa é a solução. Não existem soluções simples. Se sou eu, é ele, não, vamos conversar. É esse o caminho. Desculpa a impertinência, mas eu achei que era importante. Se alguém quiser fazer uma tréplica, cinco minutos. Só comentar, essa é a questão, porque a interação profissional, ela resolve todos os problemas. O problema é quando você não consegue e tem que tomar a decisão. Então, se você conseguir falar com um colega médico, terá orientação, isso é tranquilo. O problema é se você não conseguir. você manda o paciente para casa ou toma a sua decisão profissional? E responde de que forma? Então, a questão nossa, profissional, e o dilema nosso é esse. Até que ponto nós entramos ou não em outra área ou nós estamos fazendo realmente o nosso papel de profissional de saúde? O contato, quando você tem essa possibilidade de encontrar o colega, conversar com ele, nem que seja conhecido, mas se tiver um telefone fácil, tudo isso é realmente a solução. Mas tem momentos que você tem que tomar a decisão sozinho e a decisão é sua como profissional. mas nós temos um órgão de ética, que é o conselho. E aí é que nós temos que discutir os nossos problemas éticos. Essa discussão nós não temos feito. Então, essa fala que eu trago é para que a gente avalie mesmo, porque até onde nós podemos ir tranquilamente? Eu e o Marco Pó conversamos muito sobre isso, por exemplo. O doutor Marco tem condutas que eu acho corretas. Pode ser que sejam interpretadas de forma diferente, porque nós nunca discutimos essa questão profundamente, apesar da resolução ter dois anos. Então, nós temos que chegar a um consenso ainda sobre isso. Eu venho, a minha origem como farmacêutico é de uma especialidade em que o relacionamento médico-farmacêutico é enorme. A homeopatia é reconhecida por isso. Tanto que, ao Congresso Brasileiro de Homeopatia, em que participam médicos e farmacêuticos, nós nos conversamos, temos uma interação muito forte. A gente toma na cabeça, não é sempre que é simples, às vezes, a gente pega uma casca de ferida. Vou ser bastante sincero, às vezes, a gente pega um médico que é casca de ferida. Mas isso é... não é a profissão médica que é assim, é ele que é assim. na grande maioria das vezes, eu me acostumei, ao longo da minha vida profissional, a ter essa interação. Eu comecei a trabalhar em dois lugares, na minha farmácia e no hospital da aeronáutica, onde eu era laboratorista. No hospital da aeronáutica, eu era de uma equipe multiprofissional, médicos, farmacêuticos, dentistas. No hospital, é sempre muito mais fácil, mas eu aprendi a vida nesses dois lugares onde a interação médica e paciente é muito forte. E, hoje, eu uso esse aprendizado na minha atividade de atenção, em que eu, às vezes, tomo atitudes e depois comunico ao médico. Eu sinto muito. Farmacêutico... Vocês vão me desculpar um pouquinho, mas farmacêutico adora um algoritmo. Como gosta de algoritmo? E nem tudo na vida é algoritmo. Às vezes, você tem que aprender a escutar o paciente. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive na minha vida é escutar. Escutar, 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 e depois tomar a decisão que eu acho que a minha consciência, que o meu travesseiro melhor me permite, lógico, sempre dentro de uma técnica. Mas eu já tomei decisões e depois comuniquei ao médico. Algumas vezes eu caí do cavalo, algumas vezes eu fui aplaudido. Isso é da vida. Mas a gente tem que aprender a tomar decisões. O farmacêutico passou, desde o começo do século passado, 1900 e pouco, até meado, final do século, até 800, com a declaração de Tóquio, alguma coisa assim, ele passou de um profissional da equipe de saúde para um gestor do medicamento, ficou muito tempo só como gestor, esqueceu da prática clínica. Eu acho que esse repensar da prática clínica e são em atitudes do dia a dia, pequenas, pode ser mínima, desde mandar o paciente tomar um comprimido com um copo cheio d'água, não com um dedo d'água. É uma atividade clínica do farmacêutico e é muito interessante que se faça, porque essa educação que o farmacêutico faz no balcão é muito, muito importante para a valorização da profissão. É aí que a gente se diferencia da máquina de vender na Lapril. Quem já viu minhas aulas sabe que, no final das minhas aulas, eu sempre ponho a máquina de vender na Lapril, porque, se a gente continuar vendendo, dispensando, medicamento, como a gente faz nas drogarias, não precisa de farmacêutico, uma máquina resolve. Eu ponho o cartão de crédito, cai a caixa de na Lapril. Obrigado. Eu queria complementar... Está ligado? Está ligado. Eu queria complementar com que eu trabalho com equipe. Eu realmente trabalho em equipe. Quando se pensa em saúde mental, você não consegue pensar sozinho, isolado. Então, assim, eu vivo uma realidade que nós temos três encontros semanais para se discutir caso, em que toda a equipe para o seu trabalho para sentar em uma reunião, cada um com o seu saber, e discutir o caso de um paciente. não importa se é farmacêutico, se é enfermeiro, se é psicólogo, se é assistente social, eu falo que eu me considero um técnico de saúde mental. A minha especificidade quanto farmacêutico dentro do CAPES é quando, de repente, precisa-se de um farmacêutico para discutir aquele caso. Mas eu me considero um técnico de saúde mental na hora que eu estou atendendo o paciente. porque, para coletar aqueles dados, eu preciso ter esse olhar biopsicossocial. E eu concordo quando o senhor fala na sua apresentação de que cada um tem que dar a sua opinião. Mesmo que você pense que a sua é boba, porque a gente tem casos lá que se discute que a gente, às vezes, pensa, caramba, só a morte resolve o problema desse paciente. É um esquizofrênico crônico que não adere a tratamento e é o usuário de 12 pedras dia de crack. E o paciente não sai da loucura. Ele vive a loucura. E aí vem a família, vem o juiz, vem todas as ações, porque você tem que internar o paciente, o hospital não fica com esse paciente. Estabilizou o paciente, esse paciente volta para casa, mas ele volta para a biqueira. Então, a gente vive com essa realidade e, às vezes, a gente vai tomando ações com um olhar de um psicólogo, um olhar social. A gente vai pensando em envolver outros equipamentos que não são só da saúde. Então, e referente às questões dos exames, eu achei bem interessante colocar essa questão aqui para discussão, porque também acho que é como o farmacêutico vai trabalhar com essa questão da interpretação. Ele vai interpretar para quê? Para um diagnóstico nosológico ou para um problema relacionado a medicamento? Ele quer fechar diagnóstico? Esse é o papel dele? Acho que essa é a pergunta. se eu não pego o exame para interpretar, para fechar um diagnóstico, se o meu exame, eu interpreto aquele exame para avaliar se tem reação adversa a medicamento, se tem uma efetividade ou não, isso, para mim, é fundamental. Eu vou interpretar, sim, eu interpreto exame na minha prática. Interpreto muito e solicito também, porque, dentro da minha equipe, existe uma permissão para o enfermeiro e para o farmacêutico de solicitar exames laboratoriais. Por quê? Principalmente lítio, carbamazepina, que a gente trabalha com esses pacientes que fazem uso de álcool e tomam carbamazepina e ácido valpróico. O farmacêutico é importante para isso? Sim. Mas vai ficar discutindo só a interação do álcool com o medicamento? Não, muito mais. Porque, se o paciente tem que tomar carbamazepina por conta da compulsão que ele tem pelo álcool e ele ainda não está sensibilizado o suficiente para deixar o álcool, vai precisar de um profissional que tenha um tempo mais próximo, e a minha agenda não está tão próxima assim, do que a do médico, para fazer uma avaliação se aquele paciente está se intoxicando ou não com a associação do medicamento. E aí, quando se solicita uma dosagem de carbamazepina, por exemplo, e chega esse resultado, e eu pego ele, identifico que existe um risco de intoxicação, eu levo para o médico e vamos discutir a dose, vamos pensar junto aqui. A carbamazepina está segura para esse paciente pelos sintomas que ele relata? Não. Continua ou não com essa prescrição? Então, não entendo também atenção à saúde se não existe uma equipe, porque eu acho que é isso, é um troca de saberes e soma de saberes. E aí vem a questão da interdisciplinaridade, que é diferente do multi, porque multi é cada um na sua caixinha, cada um na sua função e fazendo muito bem. Agora, quando a gente pensa que eu vou interpretar um resultado para chegar com o médico e discutir junto com ele se vai manter aquela prescrição ou não, ou identifico uma questão subjetiva que o paciente associa aquilo com a morte, eu preciso de uma avaliação psicológica, é isso, são condutas que, de repente, não compartilhado, eu chego na resposta que é para o usuário, que é o paciente, que é no final, que é o desejo dele. Essa questão de intervir é muito fácil quando você tem uma equipe pronta, só que a gente vive numa situação de mudança do nosso cenário de atuação e que nem todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado sabem disso. Muitas vezes, a gente liga para um médico que trabalha há 30 anos e nunca ninguém questionou a prescrição dele. Então, a gente tem um conflito de gerações, quem está se formando agora já está acostumado, ele convive lá na internação junto com o farmacêutico, junto com a física, com a nutricionista, para ele, a rotina dele. Agora, para aquele senhor que prescreve há 30 anos e nunca ninguém questionou por que ele colocava plazil com buscopan, alguma coisa assim, e agora alguém ligando para ele questionar, a primeira coisa, quem é você? É, este moleque, quem é? A primeira coisa que ele fala é quem é você? Eu falo, eu sou farmacêutico. Eu falo, você faz isso? Sim, é meu trabalho, eles não sabem. Então, é uma coisa que a gente tem que ir conquistando aos poucos, tem que ir comendo pelas beiradas, não tem que impor o seu papel e nem essa questão, não vou liberar, não vou... É tudo na base de argumentação, do diálogo, para construir esse laço mesmo, essa relação de confiança, com respeito mútuo, isso é o mais importante. Com ética. A doutora Margareth tem uma nova provocação aqui para fazer. Na verdade, eles meio... Já responderam, mas vamos eu continuar cutucando. Boa tarde a todos. Nós continuamos cutucando. Trabalhar em equipe é realmente uma coisa muito complexa. E eu fico muito feliz de ver uma equipe aqui de farmacêuticos interdisciplinares de várias áreas, porque, assim, como diz o Ivan, e eu me sinto muito feliz de ver alguém homeopata, magistral, porque realmente nós vivemos... E no Paulo também nós vivemos isso há muito tempo. Mas eu estou vivendo uma outra realidade dentro da política nacional de práticas integrativas e complementares, onde a legislação me obriga a implantar uma política e as relações que nós temos não são com os parceiros da saúde, com o biólogo, que eu não tenho nada contra, mas é biólogo, agrônomo, e aí esse cara fala assim o que a senhora tem a ver que a senhora vem discutir onde eu vou plantar, porque eu sou farmacêutica, não vai dar certo esse ativo para mim. Então, essas relações são extremamente complicadas. E nesse cenário tão diferente, nessa 585 e 586, que nos torna farmacêuticos clínicos, farmacêuticos prescritores, você é na unidade básica, você é no hospitalar, na análises clínicas, e o Ivan, com certeza, no dia a dia do balcão dele, que é um exemplo disso, como é que se constrói efetivamente essa relação de confiança? Como é que o engenheiro confia em mim? O engenheiro agrônomo fala assim, mas ela tem razão, tem uma certa coerência no que ela está falando de intervir na forma do plantio ou de vocês dispensarem. Como é que eu crio essa relação com a minha equipe e com o meu paciente? E como é que isso vai se refletir? Será que a sociedade enxerga essa relação de confiança que nós estamos por trás disso tudo? Bom, vou dar a minha opinião. Primeiro, a questão do conhecimento. Como eu já falei, a gente sai muito defasado da graduação. A gente precisa se especializar, seja na área que for para atuar, a gente precisa se especializar. Deveria ter uma obrigação, alguma prova, alguma coisa assim, na minha opinião. Eu acho, porque a gente sai muito cru e é difícil a gente conquistar mercado quando tem muita gente que não está no mesmo nível. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma amiga médica que é revoltadíssima porque ela percebeu 300mg de Plavix e a farmacêutica bloqueou. Diz que não ia liberar porque a dose do ar era 75 uma vez ao dia. Ela não conhecia uma dose de ataque, entendeu? Outros casos, por exemplo, o farmacêutico vai sinalizar ao médico que o medicamento está em falta. O medicamento está em falta. Ok. E qual é a sua alternativa? Com o que você vai me ajudar? Como que o médico vai confiar em uma pessoa que não sabe o que diz e só te traz problema, não te ajuda, não tem como você construir? Então, é assim, eu acho que é faltado nesse movimento de colaboração. Sempre que você vai, antes de trazer o problema, já vem com a solução, vem com a alternativa. É no sentido de apoio, de suporte à equipe, sempre com foco lá no paciente. Até faltando um paciente, quando eu recebi o convite, estava lá, cuidado farmacêutico. Eu não concordo muito com o termo cuidado farmacêutico, cuidado é ao paciente. E o cuidado, o foco, é multidisciplinar, com cada um na sua área de conhecimento, mas o cuidado é ao paciente. É isso que eu tinha que falar. Margarita, eu tenho tanta história. Eu sei, que você gosta de provocar. Eu pisquei o olho uma vez e uma cliente minha me convidou para a festa de 15 anos dela. Eu me formei, sabe? Me formei no primeiro dia que eu me atuei como farmacêutico, eu lembro até hoje. Eu estava aqui no ASP, dando plantão no ASP como laboratorista. Uma hora da manhã me acordaram, porque o paciente da UTI estava mal, eu precisava fazer prova cruzada para ele receber transfusão. Eu sei que eu mandei a ambulância no HC cinco vezes buscar sangue lá. Deus. Hoje, eu tenho certeza que o primeiro sangue já estava bom. Mas eu mandei cinco vezes a ambulância buscar sangue. Pedro Navas, um historiador carioca, fala que a experiência é um farol voltado para trás. Quando eu falo que a Anfarmag vai defender a especialidade para a RT, não é porque a gente quer bloquear o novato na profissão, não, é porque a gente acredita na experiência, acredita no conhecimento adquirido no dia a dia. Quando essa minha cliente me convidou para a festa de 15 anos, a Carolina, o pai dela é engenheiro do ITA, formado no ITA, trabalha na Johnson, a Carolina fez marketing na ESPN, hoje trabalha na Moet Chandon, ela é minha amiga, e ela falou para a mãe assim, eu quero convidar o Ivan e a Ana porque eu nunca tomei outro medicamento que não o medicamento da farmácia deles. E, quando ela me convidou, eu tinha 15 anos de formado, e aí foi a partir dessa historinha que eu percebi que eu comecei, eu já vinha há um tempo e não estava percebendo, a ter a confiança do meu cliente. E essa confiança não tem fórmula, viu, Margarita? Eu acho que não tem fórmula. É no dia a dia do trabalho, no dia a dia do balcão roçando no umbigo. Uma vez eu fui num seminário lá do Federal sobre prescrição farmacêutica e no começo do seminário todo mundo se apresentando. E aí eu sou doutor fulano de tal com pós-graduação não sei aonde, eu sou doutor fulano de tal com pós-graduação não sei aonde, eu sou doutor fulano de tal com pós-graduação não sei aonde, mestre não sei aonde, doutor não sei das quantas, PHD não sei das quantas, e eu me apresentei. Eu sou doutor Ivan, pós-graduação de umbigo no balcão da farmácia. Essa é a minha pós-graduação. Eu trabalho na farmácia há 30 anos e ajudo a profissão farmacêutica nos outros 20. Aprendi a estudar sozinho, tem muita coisa que eu sei por mim, é porque eu sou aluno do Clóvis, parece que eu sou irmão, não, mas eu sou aluno dele e eu já assisti todas as aulas deles. Vocês viram só uma amostra grátis do que ele tem para dizer para vocês. Eu recomendo firmemente que vocês façam o curso todo dele, são umas 30 horas de YouTube. Não existe fórmula para confiança, existe trabalho, ardo, estudo, diário, que os problemas não se resolvem em 140 caracteres, as respostas não estão no Facebook, as respostas estão nos livros, estudando, tendo disciplina para o estudo, o conhecimento está para todo mundo. quando eu me formei, não existia uma fórmula aberta, não existia, as bulas eram horrorosas, para estudar equivalência, você foi do grupo, você sabe que foi um custo. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, mas ninguém vai resolver para você e ninguém vai responder para você no Facebook. é trabalho árduo dia a dia. E hoje parece que eu sei muita coisa, mas é porque é hoje, eu passo 30 anos, mas no primeiro dia foi difícil, a prova cruzada não dava certo. Bom, Magrath, relação com o paciente, com os profissionais, na área de análises clínicas, não é assim tão simples, porque a relação é fria, porque muitas vezes quem está lá no laboratório só recebe o material para analisar. Mas é preciso construir isso lá no atendimento. Então, nós recebemos pessoas que vão até o laboratório para fazer diversos exames e podem receber resultados e informações que podem mudar a vida dela. Pode até encurtar, dependendo do resultado que você tem, você pode dizer que a vida dela vai ser encurtada quando ela recebe um resultado de um marcador tumoral positivo, uma leucemia, e não é muito simples. Então, a área de análises clínicas tem trabalhado muito com o termo de consentimento informado. o que é um termo de consentimento informado? É uma forma de... um documento que você apresenta ao paciente, à pessoa que vai até... porque nem sempre é paciente, às vezes está fazendo exame até por rotina, mas a pessoa que for buscar o serviço de exames, você presta informações corretas daquilo que ela está fazendo para que serve aquele procedimento, e alguns a pessoa tem um documento que ela deve preencher onde ela lê para que é aquele exame, para que serve, se ela concorda em realizar aquele exame e se ela permite que você entre em contato em caso de necessidade, como, por exemplo, citar novamente o HIV, porque se o HIV é positivo, precisa chamar esse paciente lá, mas ele permite, ele sabe que está fazendo exame, qual telefone ele quer que eu ligue, porque ele pode deixar o telefone da casa dele, mas pode não querer que ligue para a casa dele, não quer que a mãe atenda, que a esposa atenda, que o marido atenda, então qual é o telefone que eu posso ligar caso necessário? Então, esses documentos, eles não são frios, pelo contrário, é uma forma de você passar segurança para a pessoa de que ela está realizando determinado procedimento, que vai ter um profissional que vai analisar isso e, se necessário, terá um profissional também para manter esse contato, e que às vezes é preciso, às vezes você tem que pegar lá, ligar para o paciente e quem deve receber o paciente para conversar, no caso de um exame alterado e que pode mudar a vida dele, é o profissional farmacêutico que está lá, que deve ir lá e não deixar para o técnico ou para a enfermeira ou para quem tiver lá na ponta para colher, mas você ir lá conversar com o paciente e dizer, olha, a situação é essa, é necessário isso, seguir protocolos também, mas, nesse momento, fazer interface com o paciente, conversar e aí fazer a relação humanizada também, porque também é necessário. Nessa hora, a gente faz papel de psicólogo também e coloca em prática não só a questão técnica, mas humana também, porque não é fácil. Em alguns momentos, você tem que conversar e dar informações complicadas. E aí é preciso ter postura, conhecimento técnico também, para não falar bobagem, mas ter relação com o paciente. Então, em laboratório de análises clínicas, essa questão é discutida, existem outros procedimentos também que só são feitos se o paciente permitir, e aí eu lembro da palestra novamente do professor, ele diz que o profissional tem que ter autonomia total, mas em determinados momentos o paciente tem que dizer se ele quer ou não quer fazer aquele procedimento, porque ele pode dizer que não quer. Ele pode até, inclusive, na medicina hoje se discute, ele pode querer não fazer nada. Então, é necessário ter uma informação correta, aproximação com o paciente, conversar com o paciente. Isso tudo é mais fácil também quando você tem um hospital, por exemplo, que o paciente vai até lá e ele terá que voltar, na farmácia, quando a relação é mais próxima e é mais tranquila. Mas, na área de análises clínicas, nem sempre é fácil, porque nós trabalhamos com quantidade e trabalhamos com unidades, várias unidades ao mesmo tempo e vários locais, mas é necessário. Por exemplo, eu cito sempre isso, porque o exame de HIV realmente tem uma relação na vida da pessoa muito complicada. Eu, muitas vezes, saí com os resultados reagentes e eu levava na mão do médico e dizia ao paciente, olha, o senhor procura o seu médico, o seu exame já está com ele. Uma vez eu fui levar um exame e o médico disse para mim assim, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu falei, olha, o paciente, quando eu chamei, já foi complicado de conversar, se eu entregasse para ele, eu tenho medo dele não voltar. Ele olhou para mim e falou, essa é a diferença de um laboratório grande e ter a proximidade com alguém de um laboratório médio, pequeno, porque jamais um serviço grande vai fazer isso. Então, aquilo para mim foi muito legal, porque o grande problema é, você entrega o resultado para o paciente e ele vai para onde? Vai procurar o médico? Vai fugir da realidade? Vai se matar? Então, essa relação de confiança profissional e com o paciente, ela não é fácil, mas também não é tão complicada. Você tem que seguir orientação profissional da melhor maneira possível. Eu estou ouvindo as pessoas falarem também, fiquei pensando em várias coisas quando veio a pergunta, que, respondendo àquela questão do papel do psicólogo, que às vezes a gente faz, eu acho que nós temos como ferramenta, uma vez que nós somos clínicos, a escuta e a fala. Então, eu penso que, que às vezes a gente faz o nosso papel mesmo, o papel do farmacêutico, mas um farmacêutico com um perfil humano, capaz de olhar para aquela pessoa como um ser humano e dizer para ela exatamente o que ela precisa ouvir e acolher ela nesse discurso. Então, quando a gente pensa em um profissional clínico, a gente pensa nessa ferramenta da escuta e nessa ferramenta da fala. eu acho que todo o cuidado que nós devemos ter com o indivíduo, a gente trata naquela tratativa como um ser humano. Eu acho que, nesse momento, eu não estou interferindo na profissão do psicólogo, e sim cumprindo o meu papel quanto farmacêutico, porque a ferramenta da psicologia, que também é a escuta e a fala, vai mais além, porque existe uma interpretação dentro dessa fala. e eu não estou ali para interpretar o discurso daquele paciente, mas capaz de identificar que, dentro daquele discurso, existe um cuidado que precisa ser realizado por um outro profissional. E, nesse momento, eu identifico a questão da confiança, porque, quando eu sou capaz de apresentar para o paciente que existe um limite profissional também dentro do meu cuidado e que ele entende que ali eu não estou fazendo o papel do médico, eu não estou fazendo o papel do enfermeiro, não estou fazendo o papel do psicólogo, muito menos assento social, mas que eu estou ali tratando ele como um ser humano e dando as direções para ele do que ele precisa, e aí ele tem essa questão da confiança, porque aí ele entende qual é o meu papel quanto farmacêutico, que realmente é um papel que não está desenhado para ele. Quando o psiquiatra encaminha o paciente para uma consulta farmacêutica, mas o cara que entrega o remédio ali para mim, porque eu também estou ali entregando um medicamento para ele. Sim, sou eu e estou aqui com você conversando. E aí? Vamos falar do quê? Ah, não sei, o médico me encaminhou porque eu estou com um problema com remédio. Tá, mas quem é você? Porque, de repente, a relação que ele tem, a queixa dele, na verdade, não é a queixa do medicamento, é a queixa que o médico identificou. Mas qual a queixa que ele tem? Então, eu vou tratar em cima da queixa para chegar a resolver o que foi que motivou o paciente a chegar encaminhado para mim. E, quando você falou da prescrição farmacêutica, dessa questão da relação de confiança na prescrição, eu fico imaginando que... Eu já ouvi alguns discursos de que a prescrição farmacêutica veio para fomentar o que nós já fazemos. e aí isso mexe muito comigo, ainda mais com essa questão de que... Acredito que nós não fazíamos a prescrição. Nós orientávamos sobre o uso de medicamentos, inclusive de MIPS. E, agora, com essa resolução na mão, eu, que estou coordenando um curso de prescrição, eu vejo que os meus alunos, quando eles estão aprendendo o conteúdo, a gente falando de resfriado, de sintomas menores, eles sempre estão ali naquela dúvida, mas como que eu vou prescrever isso? Não me sinto seguro, não me sinto isso, não me sinto aquilo. E aí a gente vai colocando para eles também uma questão de confiança que eles precisam ter internos. O paciente não sabe que ele não sabe, e, muito pelo contrário, ele tem muita competência, ele é formado mesmo com todo esse conhecimento. E aí o que mexe muito comigo nessa questão que é da ética é a documentação. porque quando eu falo de prescrição farmacêutica, eu lembro sempre de uma documentação. Quando eu falo de cuidado ao paciente, eu lembro sempre de uma documentação. A documentação que vai ser feita como processo final, que é a prescrição, porque isso faz com que você tenha responsabilidade, que é o tema da gente, e tem uma outra documentação que é o registro de acompanhamento. Que aí, de que adianta eu ficar discutindo autonomia, direito, responsabilidade e ética se eu tenho medo de fazer a documentação, se eu tenho medo de registrar aquele atendimento. Então, quando eu penso em cuidado ao paciente, eu penso no registro, porque o que está documentado foi feito, o que não está documentado eu não posso discutir. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Eu vou prescrever MIP no SUS, estou falando aqui do SUS, eu prescrevo lá na unidade, mas eu prescrevo dentro de um protocolo que a gente desenvolveu. Por quê? E não estou falando de medicamentos sob prescrição médica, estou falando sobre medicamentos isentos de prescrição médica. Eu prescrevo de pirona, cloreto de sódio, sim, dispenso, mas tem todo um protocolo interno. Estou falando de uma rinite, por exemplo, por abstinência de cocaína, eu tenho que entrar com o cloreto nasal, porque eu tenho que hidratar aquela narina. Mas o paciente não tem como passar no médico, vai passar com o farmacêutico, e o farmacêutico vai fazer a avaliação da abstinência da cocaína, vai identificar essa rinite e vai prescrever o medicamento. E, quando eu prescrevo, eu documento a prescrição e registro no prontuário, porque eu sou responsável por aquilo que eu fiz. E aí, qualquer ação que for tendo em torno de tudo isso, eu também vou responder. Nós temos aqui duas perguntas, três perguntas. Então, vamos à primeira delas. Apesar de a primeira estar direcionada especificamente por o Dr. Marcos, mas sintam-se à vontade, inclusive, para fazer as interferências. Qual a sua opinião acerca dos exames para acompanhamento de farmacodependência, levando em conta o contexto do que foi discutido até agora? Qual a minha opinião? Acerca dos exames para acompanhamento de farmacodependência. Eu não entendi bem a pergunta. Qual a minha opinião sobre os exames? Ou se eu... Eu acredito que seja em relação a acompanhar uma farmacodependência, a partir de exames laboratoriais. Eu acho, talvez, a pergunta, seja por causa da colocação que eu fiz da interpretação e dos exames, eu só... Veja, nós passamos muito tempo fazendo os exames sem poder opinar se aquilo estava alterado, se estava normal, e até tem um certo sentido, porque... Vou dar um exemplo. Um paciente que está fazendo um acompanhamento farmacoterapêutico e fez uma enzima, como eu dei o exemplo aqui, uma enzima hepática, onde estava com 550, para quem está analisando no papel, aquilo é muito, mas pode ser que ele estivesse com 1.500. Então, para o médico, aquilo é ótimo, porque reduziu. então, quando eu analiso somente o papel, o papel não diz para mim se o paciente melhorou ou piorou. Eu tenho que também fazer a análise junto ao paciente, aos dados clínicos, acompanhar o paciente. Agora, a resolução permitiu isso. Então, o que eu não podia fazer antes era chamar o paciente e perguntar, olha, o senhor está fazendo uso de medicação, quanto o senhor está usando, desde quando, tem exame anterior, não tem, isso não podia fazer, porque não havia possibilidade, não podia fazer acompanhamento clínico, eu simplesmente pegava o papel e olhava, 500 é muito pouco, depende do referencial, de como ele vem fazendo isso. Agora, à medida em que a resolução permite que o profissional farmacêutico faça a solicitação, converse com o paciente, faça o acompanhamento clínico, peça os exames e acompanhe, eu acho maravilhoso. A questão do laboratório é justamente essa, porque ter um consultório farmacêutico é diferente de estar no laboratório. O laboratório é o soro do paciente resultado no papel, então é mais complicado. Agora, se eu tenho a possibilidade de conversar com o paciente, saber dele qual é o histórico, qual é o caso clínico e tenho o resultado para poder dizer se está ou não adequado, eu acho que foi um avanço tremendo um avanço gigantesco. Só que, também, volto a dizer, como a resolução surgiu, foi muitas vezes focada no farmacêutico clínico, mas ela não fala isso, ela traz o termo farmacêutico e ela não diz se é da farmácia, se é da drogaria, se é do transporte, ela traz o termo farmacêutico. é preciso agora discutir como é que ela se aplica aos ramos de atividade. Então, isso eu acho que nós teremos que fazer, mas acho um grande avanço para um profissional que é de saúde, porque, nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu também digo que nós não somos vendedores de medicamentos e nem somos químicos, nós somos profissionais de saúde. Durante um tempo, até desvirtuou um pouco, porque muitos queriam ir para a indústria, então se achavam químicos. Outros iam para a drogaria, se achavam vendedor. Nós somos profissionais de saúde. Então, como profissional de saúde, eu acho que a resolução foi um avanço gigantesco e que a gente tem que aproveitar. Eu queria complementar com a minha especialidade na independência química e complementar com a angústia do colega, porque é exatamente isso. Uma coisa é você ter o resultado. Outra coisa é você avaliar, por exemplo, se aquele paciente teve um lápis ou uma recaída, porque é isso que ele está falando. Ele não está conhecendo a história, ele está fazendo o resultado e por que foi pedido e tudo mais. Isso é o paciente, o acompanhamento que vai dizer. De que adianta eu chegar a pegar um resultado lá de maconha, de cannabis, deu positivo. Mas isso considera ele um usuário, um dependente químico de maconha? como que é esse uso? É um uso esporádico, é um uso social? Já pensou a gente ficar falando aqui de que um paciente que estava usando o crack e hoje ele está na maconha e eu estou dando alta lá do CAPS? Que é um paciente que a gente fala da redução de danos, é a política de redução de danos. E aí chega e tem um resultado de cannabis, mas e o histórico dele? Isso classifica ele um dependente químico? Aí é isso, tem o resultado lá. Nossa, está alterado, meu Deus. A gente tem toda a questão de política de empresas também que fazem alguns exames para identificar se o paciente, se o empregador é dependente químico. Mas e se o cara fez um uso esporádico? Isso classificou ele como dependente químico? Eu recebo lá no CAPS muitas empresas que encaminham empregadores para fazer tratamento e, quando a gente faz o acolhimento, ele fala fui pego, né? Foi pego em quê? Naquele exame, bebi ontem, não deveria ter feito isso. Tá, mas como que o senhor bebe? Não, é só de final de semana, é de vez em quando, mas aí me chamaram e fui pego. Ir para o CAPS é uma punição. A gente tem recebido adolescentes lá que hoje estão na Fundação Casa, mas que foram por outros motivos para a Fundação e que, quando eles vão para o CAPS, é porque eles estavam na relação como aviãozinho ali. E hoje eles têm que fazer um tratamento pelo juiz de dependência química, mas a maioria não são dependentes químicos. A relação deles não é da droga como dependência, como substância, e sim como um trabalho. E vou fazer o que com eles? O resultado pode até dar positivo, mas qual que é a relação? Ele teve um lapso, foi uma recaída ou ele é um dependente? Acho que muitas coisas vão se passar e eu entendo a sua angústia, porque a gente está ali... Hã? Não? O que eu estou dizendo é isso, que a gente tem que fazer o exame, dar aquele resultado, mas se eu não conheço, não tenho todo um contexto, fica difícil. Só uma pitadinha. Aí entra aquela questão da autonomia e da dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, esse exame é feito sem o paciente saber, dizendo, olha, vai fazer o exame para ver como é que está o seu tratamento e coloca um exame desse tipo e o paciente não sabe. Aí é que a gente tem que discutir a autonomia e a dignidade daquele paciente. Se alguém fizer isso com ele, é uma sacanagem. Não se pode fazer mais isso. Dosagem de cabelo. Olha, vai fazer o exame para ver como é que você está de saúde e tal e vai dosar. Isso não pode ser feito. Quer dizer, transparência, jogo aberto. Olha, vai ser feito um exame assim, assim, assim para você. Você concorda? Não concordo. Não vou fazer. Escreve paciente e não concorda em recolher o exame. Perfeito. É aquilo que eu falo, respeito à dignidade e autonomia das pessoas. O médico tem que ter, o farmacêutico tem que ter e o paciente mais ainda. Nós não existiríamos se não fosse o paciente. E eu volto a repetir, todos nós somos profissionais da saúde, alguns de áreas diferentes. Todos nós somos pacientes. Quando a gente fala paciente, parece que é uma outra pessoa. Não. Paciente somos nós. Se alguém fizer um exame em mim e não me explicar o que está fazendo, eu vou ficar muito, é muito bravo e vou processar essa pessoa. Eu acho que é essa visão que a gente tem que ter, o respeito e a dignidade das pessoas. Eu fico indignado também. Muitas empresas pedem isso. E o cara é do escritório, preenche planilha o dia inteiro. e bafômetro na empresa. Eu concordo que se faça um exame toxicológico ou toxicomania, sei lá como se chama isso, para um cara que tem uma atividade, uma máquina, que coloca em risco a vida de outros ou coloca em risco um patrimônio absoluto, um piloto da Embraer, um piloto da Varig. O cara que está colocando em risco uma série de coisas. Da Varig? Da Varig, não. Não, a Varig ainda existe. Espera aí, eu não estou tão maluco. Ainda existe. Tem avião da Varig ainda voando. Eu acho que está tudo certo, mas tem que ser jogo aberto. A Embraer pede de três em três meses para todos os funcionários. Tem o exame toxicológico lá. Está no contrato. Está no contrato. É claro, é claro. O Clóvis da Manhã, ele não deu a palestra completa. Ele esqueceu de um pedaço que é do Kant. Kant é um filósofo alemão do século XVII, eu acho. Meados do século XVII. E ele tem uma sacada sobre ética que eu acho... Eu, como homeopata, não tenho como não gostar dessa definição de ética. É o substituto civilizatório do amor. Porque, quando você ama a filha e quer trocar de lugar com ela porque ela está doente, com risco, com percentual, isso é amor. Você quer bem a quem você ama, você faz o bem para quem você ama. Só que a sociedade não ama todo mundo. Desculpe, mas eu não amo o Marco. Não amo o doutor lá. Eu tenho que ser ético com o Marco, porque eu não amo. É substituto civilizatório do amor. Ética foi inventada porque a gente não ama todo mundo. É isso que a gente tem que pensar. E ainda bem. Nós temos aqui uma pergunta que está baseada num exemplo que o doutor Marcos apresentou do farmacêutico como na sua diferenciação do cuidado com o paciente, quer dizer, dentro da área de análises clínicas. E está sendo pedido que as outras áreas também procurem exemplificar. Apesar de que eu acho que as outras áreas também já exemplificaram, mas se, por um acaso, quiserem complementar um pouco essa questão do exemplo das outras áreas, eu agradeço. O exemplo foi a questão do exame laboratorial, que simplesmente não é entregue de forma indistinta, mas é feito de uma forma particularizada, individualizada, indo ao paciente ou ao médico, se o farmacêutico assim o desejar. Eu também acredito que os outros já tenham apresentado isso, mas, como veio, então eu gostaria que você, eventualmente, reforçasse aí, como exemplo, de que modo o farmacêutico se diferencia nessa relação com os usuários do seu serviço. Eu posso dar um que eu acho pertinente e gritante na sociedade moderna. É o maldito do convênio médico. Eu sou absolutamente contra o convênio médico poder pagar consulta médica. para mim, convênio médico, tenho que pagar internação, exames laboratoriais, exames de alto custo. Eu acho que consulta médica, quem tem que arcar é o próprio paciente. Eu tenho essa filosofia. Posso até discutir, mas eu tenho essa filosofia. Eu toreio muito na farmácia, mas demais é o mesmo paciente com duas especialidades médicas. A facilidade de ir na consulta é muito forte, muito grande. Ele não tem um clínico que acompanhe. Ele tem especialistas. E, às vezes, ele não comunica a um cara que ele está tomando um medicamento. Então, o cara prescreve um medicamento com uma interação absolutamente contrária, um e outro, e o farmacêutico tem que acabar toreando isso. E eu canso de ligar para médico para... Canso no bom sentido. É sempre um prazer conversar e discutir com o médico quando ele não é um casca de ferida, logicamente. Acontece. Eu também posso ser um casca de ferida para qualquer outra pessoa. Eu canso de ligar para pedir uma autorização ou tentar conversar para tentar minimizar esse autorrisco que se forma quando o cara tem uma esofagite grave e um prescreve o meprazol e o outro prescreve alendronato, residronato, e não faz todo um acompanhamento e nem sabe que a paciente tem uma esofagite grave. Então, por conta dessa facilidade da consulta e do não conversar. E outro grande exemplo que eu faço dia a dia é ser quase um tradutor para os clientes do significado de exames, o que esse exame que o médico pediu significa, como um profissional de saúde, dar uma traduzida para o que ele sente do que está ali no papel. Eu faço muito isso também. Um exemplo da minha área que é o mais comum, quando um paciente interna, por algum motivo, ele dá entrada no PA por uma infecção, por exemplo, o médico que atende ele no PA sempre foca no problema da internação. Então, ele vai tratar o motivo da internação, aquela infecção e os sintomas. Ele esquece do passado do paciente. Uma das nossas atividades é a reconciliação medicamentosa. Então, a gente tem que olhar todos os medicamentos que o paciente usava em casa, todas as comorbidades prévias e comparar com a prescrição. E o que estiver faltando, você tem que intervir com o médico e questionar. O paciente, primeiro com o paciente, é lógico, para ver o que ele estava usando, como ele estava usando e depois conversar com o prescritor por que estava suspenso, se vai continuar ou se não vai manter. Esse é um. Outro é quando a gente vai fazer conferência de dose e, de repente, a gente tem que avaliar os riscos da terapia. Então, tem medicamento que é nefrotóxico, tem hepatotóxico. Então, vale uma sugestão se está sendo monitorado esses parâmetros ou não. De repente, a dose precisa ser monitorada de acordo com o nível sérico. Então, esses parâmetros a gente tem que monitorar também e intervir sempre que for necessário. Eu acredito que eu tenha exemplificado algumas coisas das minhas atuações, mas eu acho que na saúde pública existem alguns serviços de atuação clínica. A dispensação é um deles. E aí, algumas pessoas esquecem também da atuação do farmacêutico nessa orientação. A dispensação é capaz de identificar também problemas relacionados a medicamentos, é capaz de identificar essa duplicidade terapêutica. Então, exemplos da dispensação, acredito que sejam esses. Pensando na relação do cuidado também, do acompanhamento farmacoterapêutico, eu dei um exemplo aqui relacionado, por exemplo, a carbamazepina associada ao álcool. tem o caso de pacientes que estão fazendo um protocolo de desintoxicação que tem no CAPS, que são 14 dias, e que, em algum momento, ele tem um lapso e está fazendo uso de 30 miligramas de diazepam. E aí, todo mundo fica, meu Deus, é muita coisa, mas é protocolo para o paciente, porque a abstinência alcoólica mata, do crack não mata, a da cocaína não mata, mas a do álcool mata o paciente em dois dias. E aí, a gente coloca um medicamento para diminuir o receptor ali para ele se excitar menos e aí a pessoa não ter tanto mal-estar. E aí, ele tem um lapso e aí ele está alcoolizado em uso de 30 miligramas de diazepam. E aí fica, e o que fazer? Ambulância. Aí sim, mas aí chegam esses casos também. Então, protocolo de desintoxicação, acompanhamento farmacêutico obrigatório. Para paciente que está em tratamento assistido dentro do CAPS, acompanhamento farmacêutico obrigatório, porque eu tenho que, da mesma forma que o paciente tem risco de suicídio, por exemplo, com o uso dos medicamentos, eu tenho que dar propriedade para esse paciente que ele também vai ter que tomar em casa com os 120 comprimentos de diazepam, os 240 comprimentos de sertralina, ele vai ter que levar. Mas aí eu vou trabalhando durante o tratamento assistido, a apropriação desse paciente também ao cuidado dele, porque ele é ativo do tratamento. E tem também a questão de reuniões de equipe interdisciplinar, da atuação do farmacêutico clínico dentro dessa equipe. O quanto ele é fundamental, não só para se discutir de medicamento, mas para falar também do paciente, para falar do que a gente identifica, porque existe um outro serviço no CAPES, que é a ambiência, que esse paciente fica dentro daquele serviço o dia inteiro e todos os profissionais dão uma olhadinha para ver alguma coisa. Outro dia, eu fiz uma intervenção que um paciente está na medicação assistida, ele tem uma relação suicida com os medicamentos e um paciente estava com os medicamentos dele e ele falou assim, você me dá 10 reais por esses medicamentos? O cara falou, 10 reais, duas pedras? E aí, a minha ida para a ambiência foi nessa intervenção. O que você vai fazer com 10 reais e o que você faria com esses medicamentos? Foi uma relação de cuidado para os dois. Vai ter a recaída no crack e o outro vai ter a tendência suicida ali. Ou não, ou ele está achando que está fraco mesmo, porque foi isso que apareceu numa intervenção ali de ambiência, sentando, batendo um papo com esse paciente. Sim, sim. Vou fazer a leitura de uma última pergunta. Diante da real circunstância que ocorre todos os dias na drogaria, qual a atitude do profissional diante da pressão comercial, entre parênteses, patrão, versus autonomia e direito da sociedade? Eu tenho uma história com a drogaria. Na verdade, hoje trabalho na saúde pública, mas o setor que eu sou apaixonado é a drogaria. Voltaria, sim, a trabalhar na drogaria, mas ainda vejo que a questão salarial não é uma coisa que é muito atrativa para mim. Mas só por isso que eu não vou para a drogaria. Mas, quando eu comecei na drogaria a oferecer o serviço clínico, gente, drogaria é comercial, não é um espaço filantrópico. Então, a gente tem que manter esse olhar comercial, sim, não pode perder o viés comercial. O problema é como que você oferta o cuidado. Quando eu fui convidado para ser gerente farmacêutico daquela drogaria em 2009, o dono da farmácia chegou para mim e falou assim, estou contratando um farmacêutico gerente, porque eu preciso reduzir custos da empresa, jogando aberto comigo. Então, eu vou pagar para não ter esses dois profissionais para um só, só que eu preciso que você aumente as vendas da minha farmácia. eu falei, então, eu tenho uma proposta para o senhor. Aí, eu peguei a RDC44 e falei, a gente pode oferecer com outras formas e serviços. E aí, foi aonde que eu ofertei para ele um projeto de curto, médio e longo prazo, dizendo, o que seria de curto prazo? A dispensação, e aí, para eu fazer uma dispensação bem feita, eu tinha que diminuir o desconto do medicamento. Aí, ele falou assim, olha que maravilha, vou ganhar dinheiro com isso. só que, para eu diminuir o desconto, eu tinha que me implicar muito mais, porque ali, eu não estava vendendo o medicamento com preço mais em conta, eu estava vendendo o medicamento com mais qualidade. E aí, eu tinha que ofertar, então, a dispensação de medicamento de acordo com o conceito. Aí, foi a dispensação de medicamento funcionando. Naquela época, a RDC falava só na declaração de serviço sobre a indicação de medicamentos que deveria ser declarada. Aí, eu falei, poxa, então, posso colocar o protocolo de indicação de medicamentos que já existe na Espanha, vamos aprender. E aí, fui estudar, fui até lá para ver como é que se fazia e voltei para cá e falei, dá para fazer aqui. Foi o médio prazo. E aí, colocando dinheiro em cima de tudo isso e documentando tudo. E aí, a longo prazo, foi colocar a consulta farmacêutica na drogaria. E, de verdade, a farmácia vendia 180 mil. Em dois anos, estava vendendo 380 mil. E não deixei nenhum cuidado do paciente. Dei mais dinheiro para a empresa. Quando eu pedi as contas da farmácia, ele falou assim, eu pago o dobro do que vão... Não, eu quero o desafio do SUS agora. Mas não foi pela questão salarial, foi pelo desafio que eu ia ter pensando em plantar serviços no SUS. mas eu deixei a farmácia dele ganhando mais. Os pacientes tinham autonomia e eles pediam isso do farmacêutico. Então, eu tive que contratar balconistas com formação técnica, porque a maioria dos meus balconistas não tinham formação técnica. Tive que correr atrás de uma formação do meu balconista. Eu tive que correr atrás de uma caixa que tivesse um perfil humano, porque não é só pegar o dinheiro, porque se ela ficar de cara feia no caixa, ela acaba com o meu atendimento. Então, para ter caixa na drogaria foi difícil. Muitas das vezes, eu ficava no caixa para continuar o atendimento. Acompanhava todos os pacientes até o caixa e finalizava com eles no caixa, porque eu estou ali tentando educar o paciente a buscar a drogaria como um serviço de saúde. E a menina da perfumaria, porque eu precisava de uma menina que tivesse um conhecimento de cosmético para poder também ofertar um cuidado diferente ali, porque vender shampoo e sabonete é saúde. E aí, eu tive que educar toda a minha equipe de que o que eu faço aqui é saúde pública, porque, quando eu estou vendendo um shampoo, estou vendendo um cuidado, quando eu estou vendendo um sabonete, estou vendendo um cuidado, e também me implicar na comunidade. E aí, eu fui para a igreja, eu ia para as praças fazer palestras também, fazia todo um movimento dentro da comunidade e falava, eu estou aqui, está precisando de farmacêutico, me procura. Eu acho que também falta um pouco do querer fazer, que está, você falou bastante sobre isso também, dessa questão, o querer fazer dá toda a diferença. O patrão não manda, se ele não, se ele identifica que você não tem o potencial para isso, ele vai realmente cobrar que você venda, 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 venda. Agora, eu vender é processo final do serviço. Então, eu vou vender medicamento. Desculpa, essa é a verdade. Eu vou entregar medicamento? Sim, eu vou entregar medicamento, que é o processo final. Agora, como que eu vou fazer? Oi? E é muito importante. E é exatamente isso. Então, o primeiro serviço que eu tive que pensar para implantar cuidados foi a dispensação de medicamentos, porque era exatamente o que eu fazia em 90% do meu serviço. Quem trabalha em drogaria dispensa medicamento o tempo todo. E a orientação está vinculada exatamente a isso. Eu acho que é o trabalho mais nobre do farmacêutico. Eu concordo. É o mais nobre. E é absolutamente, socialmente necessário. A profissão não vai ser socialmente reconhecida enquanto não fizer uma dispensação adequada. É fundamental. E a gente fica cobrando... Desculpe, estou com o microfone ligado e tenho esse costume mesmo. E a gente fica cobrando muito aumento salarial, aumento salarial, mas a gente não fica pensando em como a gente está fazendo para ter esse aumento. A gente fica cobrando da sociedade, que a sociedade reconheça o farmacêutico. Mas como eu estou fazendo isso para que a sociedade me reconheça? Então, a gente tem o costume de realmente nos colocarmos na frente da carroça e querer que a carroça saia andando sozinha. Só que a gente não... Eu falo que hoje sou reconhecido financeiramente porque faço o meu serviço acontecer. Mas, para isso, tive que trabalhar muito e mostrar quais são as minhas atribuições, porque, antes disso, não dá para cobrar. Quando você quiser um desafio na farmácia magistral ou homeopática, me procura. Nunca fui. Nunca fui para magistral. Vamos ver. Professor, só para... Eu não atuo, não é meu ramo de atividade, mas, como diretor do conselho, tenho tido a oportunidade de participar desse debate e ver muitas coisas. Acho que o Rafael falou muitas coisas importantes. A farmácia e o comércio ainda é visto assim, mas é importante dizer também que nós temos lutado muito para tirar essa imagem e dizer que a farmácia tem que vender, tem os produtos, mas que ela é um estabelecimento de saúde, que, aliás, foi contemplado em lei. Então, apesar dela ter que vender, ela pode não vender só produto, mas vender saúde através de serviços, como foi colocado aqui. Pode prestar assistência, como é feito. O doutor Marco Poe tive o prazer de ir na farmácia de uma colega esses dias, que é a Iliette. Trabalho fantástico que ela faz, não só com medicamentos, mas com outros produtos. Então, é uma relação difícil. Foram mais de 50 anos de empresa, da farmácia, sendo vista como comércio, mas agora é preciso mudar um pouco essa fala. A farmácia tem que vender, mas a farmácia agora é definida também como estabelecimento de saúde. Então, ela pode vender, mas só não pode esquecer que o profissional que foi formado não é vendedor. O profissional que foi formado é um profissional de saúde e aí leva em consideração tudo o que o Rafael disse. Quer dizer, é preciso implantar serviços farmacêuticos associados à venda do medicamento. É preciso dar valor ao trabalho profissional e não só entregar, de fato, o produto que está ali. E essa é a luta do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e de todos os membros que aqui estão. Então, a questão do comércio precisa ser encarada como é necessário vender para sobreviver. Mas são locais de profissionais de saúde. Nós não somos vendedores. Muito bem. Só colocando, finalmente, sobre essa questão da dispensação. A Anfarmag desenvolveu um projeto de dispensação ativa da metodologia dada. Eu acho que a Raquel era presidente na época. E esse curso está lá, no site da Anfarmag. Qualquer profissional pode requisitar para a Anfarmag, porque foi uma parceria com o Conselho. É um curso muito interessante. Nós temos registros, mais de 25 mil registros de registro de dispensação de problemas relacionados ao medicamento com dispensação ativa da atividade magistral. E tem um curso completo para quem se interessar sobre a atividade e está à disposição. As questões que não foram respondidas, elas serão respondidas por e-mail. Bom, eu, da minha parte, eu me sinto plenamente gratificado com a tarde de hoje. Acho que foi uma excelente conversa. Eu acho que foi um processo bastante tranquilo, mas altamente produtivo. Tenho certeza e que eu posso falar por toda a plateia que foi muito, muito bom. Eu vou pedir aí as considerações finais de todos. Margalhete. Bom, primeiro eu queria falar que a gente só está aqui hoje, porque a gente voltou para esse lugar que é muito importante, para a farmácia, porque antes a gente não estava, e começou a ver o paciente. e aí a ética é um pouco de adesão. Então, a gente começou a aderir a esse paciente, aos problemas que ele tem, e até verificar com que qualidade chegava esse medicamento para ele. E nós fomos mudando. E hoje nós estamos aqui discutindo o cuidado ao paciente. Quer dizer, vamos refletir e falar que a nossa categoria em relação a princípios éticos dessa relação com o paciente, ela evoluiu bastante. Hoje nós estamos preocupados com o paciente, antes a gente nem visse o paciente. E aí em todos os segmentos. Então, eu fico muito feliz de a gente estar debatendo isso. Ficaria mais feliz ainda se eu soubesse que está aí transmitindo por streaming, eu não sei por estar transmitindo isso, se pelo menos 5 mil farmacêuticos estivessem assistindo, porque é assim que a gente muda a relação profissional e usuário. Então, fiquei muito feliz em estar participando, pena não estar participando o dia todo, mas é muita evolução e a gente evoluiu demais hoje. Parabéns a todos aí, a todos vocês da plateia e aos debatedores. Doutor José Marques, quer fazer uma consideração? Só rapidamente agradecer o convite, a gente está sempre à disposição, e eu acho que esse debate aqui é fundamental, é o que eu falo, não existe hoje assistência à saúde sem uma equipe de saúde, essa equipe de saúde não precisa ser formalizada, ela se forma na prática, que, aliás, é o nosso dia a dia, não tenho dúvida nenhuma. Só para terminar, nós falamos em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, mas a bioética diferencia um pouquinho, nós vamos além, que é a transdisciplinaridade. O meu conhecimento, o meu saber de médico tem que passar a ser seu também, o seu, o meu, e isso se transformar num diferente que é para os dois profissionais. Assim como você discute com o psiquiatra e você passa a saber coisas de psiquiatria, ele passa a saber coisas de farmácia. E isso pode virar um conhecimento diferente que não é nem de farmácia e nem de psiquiatria, e que é de bioética. Então, é isso que é fundamental. Por isso que eu acho que a bioética é importante e ela tem futuro. A gente tem que integrar e todos são importantes, e todos têm que opinar, e todos têm que ser respeitados. Obrigado. E a gente está à disposição para outras vezes. Bom, eu deixo a mesa, só peço que o doutor Marcos finalize, até para, em nome do conselho, dê a finalização. Não, mas todos podem. Fazer as considerações. Como eu estou no começo aqui, depende do começo. Eu queria primeiro agradecer na Luciane também pela confiança, porque isso também é uma questão de confiança, exato, uma relação de confiança, de acreditar no trabalho que está sendo feita dentro da Prefeitura de São Paulo. Agradecer também à mesa, aos participantes. Aprendi muito aqui, aprendi bastante mesmo com essa questão da gente discutir um pouco do cuidado ao paciente em várias áreas. E aí eu percebo que a angústia não é só minha, é a angústia de todas as áreas também, o que a gente sofre junto. Então, como consideração, eu gostaria de dizer que não é fácil mesmo, mas é o querer fazer que vai fazer a diferença de tudo isso. Respondendo esse tema de autonomia, direito, responsabilidade e ética, penso que o cuidado ao paciente permite você realmente apresentar para ele qual é o seu papel, permite você tornar-se responsável, uma vez que você tem algumas ações que até antes tínhamos medo de tomarmos algumas decisões, permite a gente aprender com o próximo, seja ele um profissional de ensino médio, seja ele um profissional de ensino superior, porque a gente tem aprendido muito com os agentes comunitários a entrar numa casa, porque a gente, às vezes, entra numa casa de uma forma muito invasiva, mas o agente comunitário de ensino médio ensina também essa questão do entrar com cuidado e dizer que não dá para você não ser ético na profissão. Uma vez, eu assisti a uma palestra do Mário Cortella e ele dizia da ética do quero, devo e posso. E eu achei isso muito fantástico e marca essas três. E uma coisa é eu quis ser farmacêutico, então o querer já foi meu, então eu quis ser farmacêutico e agora eu preciso conhecer quais são os meus poderes e quais são os meus deveres e colocar em prática, porque aí eu também não posso ultrapassar o quero, devo e posso do próximo. Então, uma vez que eu respeito isso, eu também consigo ter uma questão de cuidado, uma relação de responsabilidade, de confiança e também de respeito. Obrigado. Também agradeço a todo mundo pelo convite. É até engraçado que quando eu falei para as pessoas do trabalho que me chamaram para fazer um seminário sobre ética, todo mundo falou, pô, você vai falar de ética? Quem que aceita? Mas eu respondi, se eu faço o meu trabalho certo, eu acredito nisso, então, pô, não tenho o que falar. Vou falar da minha prática, vou falar das minhas dificuldades. É que todo mundo, quando lembra de ética, entra de punição, de coisas não tão boas, quem não pratica o certo, os canários. Acho que a maioria só pensa no lado ruim da ética. Em relação a tudo que foi abordado, eu tenho acompanhado essa mudança do cenário farmacêutico hospitalar, a saída das áreas administrativas e logística com foco no paciente, essa migração. Quando eu entrei, há sete anos atrás, ainda na faculdade, eu era da produção, eu sentava na cabine, pouco olhava para o paciente, eu nem olhava, só tinha cuidado na atenção da prescrição e no que eu estava preparando. Isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente está junto na unidade, está junto com a equipe médica, está junto com o paciente, com foco lá na orientação e no cuidado ao paciente. Isso que hoje tem se prezado. Antes, era focado naquelas instituições que precisavam de certificado de qualidade internacional, então aquelas instituições investiam no farmacêutico clínico, hoje, agora, com a legislação, isso já dá para abranger de forma mais geral por conta da norma. E eu tenho muita fé de que isso é só um começo, que a gente tem uma longa história para trilhar e que a gente está ganhando mais poder no mercado e assim a gente vai crescendo. Obrigado a todos. Eu comecei meio que comecei o que eu disse essa tarde com aquela historinha do biomédico de que a gente se autoproclamou o profissional do medicamento. Hoje eu não me considero mais um profissional do medicamento. Eu sou um cuidador dos meus pacientes e, depois da palestra do doutor, talvez um cuidador das pessoas que estão à minha procura. É um cuidador, um quebra-galho, como diz o Clóvis, um auxiliar, alguém que ajuda as pessoas, que busca ajudar todo mundo que me procura. Às vezes eu estou bicudo, às vezes não, mas o que eu posso dizer para vocês ao fim de uma mesa como essa, de uma tarde como essa, Paulo, é que eu estou com 30 anos de profissão e com tesão para mais 30. Obrigado. Bom, como profissional farmacêutico, eu queria dizer que eu achei que foi maravilhoso o evento, porque eu saí daqui hoje bastante contente. Eu ouvi palestras aqui e debates muito bacanas e que acrescentaram na minha vida. Eu saí daqui hoje diferente do que eu cheguei. Eu ouvi coisas muito bacanas e que talvez não tivesse outra oportunidade, não tivesse ouvido. Então, eu saí daqui muito contente como profissional de ter tido a oportunidade de participar. Como diretor da instituição, eu queria agradecer a presença de vocês, de terem vindo, de ter participado, porque é também bacana ver que os colegas querem participar, discutir a questão da ética. Mas eu vou voltar um pouco à minha fala inicial quando abrimos o evento e dizer que acho que a questão bioética, a questão ética profissional, ela tem que ser discutida não a cada cinco anos ou a cada dez anos, quando se resolve modificar o livrinho de ética, mas que nós devíamos ter um comitê de profissionais, inclusive com profissionais jovens, porque houve uma época em que as gerações mudavam a cada trinta anos. Depois, há dez. E agora nem se sabe quanto tempo demora, quanto tempo leva para as gerações mudarem, para o conhecimento mudar, para a interpretação das coisas mudarem. Então, a informação é muito rápida, as coisas mudam demais e eu acho que não dá tempo de esperar dez anos para discutir novamente a ética profissional. Acho que as coisas acontecem, a profissão se modifica, alguns são mais visionários do que outros e fazem coisas diferentes, que naquele momento parecem uma atitude antiética e depois, como eu disse, eu acho que algumas atitudes que podem ser passíveis de punição, num outro momento, elas podem ser, na verdade, um redirecionamento e um avanço da profissão. Eu acho que nós pudimos, sim, e vou deixar como sugestão para que a gente discuta isso, que nós tenhamos um comitê para discussão ética profissional que possa avançar. Não precisa mudar o código de ética todo dia, mas precisa-se discutir o que tem de novo, o que há de diferente, o que se está fazendo de diferente. Há uma discussão na nossa profissão se nós podemos fazer botox ou não podemos fazer botox. Quem faz hoje está passivo de punição, mas talvez daqui a alguns dias ou daqui a um mês ou daqui a um ano nós consigamos entender que isso foi um grande avanço e que conquistamos o mercado. É preciso discutir essas questões. Não dá para colocar embaixo do tapete e só quando o profissional for para a ética que a gente vai resolver levar para o Conselho Federal para ver o que vai fazer. Então, como diretor da instituição, eu deixo a sugestão para que a gente monte um comitê para discutir ética permanentemente. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Essa foi muito boa.